Música Essa colher foi usada para fechar o túmulo no dia do septamento do Friaça. Essa colher, depois que foi feito o serviço, não foi lavada, está guardada, não tem preço. Essa colher, para nós, é relíquia, vai ficar aqui até, quando eu aposentar, sair daqui, eu vou levar comigo. E foi você mesmo que fez o sepultamento dele? Quem fez, fechou o túmulo, foi o meu colega Adão. Trabalha aqui há 17 anos já. E você trabalha aqui há quantos anos? 21 anos. Ele foi o último jogador do time do Brasil de 1950 a falecer, não é mesmo? Isso. Deixou saudade? Deixou, como jogador e como pessoa. Um exemplo. Música Música E a atenção, entrou na área, tirou. Gol! Gol! Brasileiro! Criança! Gol! Brasileiro! Criança! Música Eu hoje estou na cidade de Pociúnco, estado do Rio de Janeiro, e vim especialmente para visitar o túmulo de Friaça e contar um pouco da sua história. Centro avante, dotado da versatilidade de atuar em todas as posições do ataque, Friaça se caracterizava pela rapidez, pontaria e potência do chute. Graças a essas qualidades, tornou-se um dos maiores artilheiros do Vasco, onde atuou a maior parte de sua carreira em três períodos distintos, durante 11 anos, tendo marcado mais de 100 gols em quase 200 jogos, vestindo a camisa cruzmaltina. Friaça foi o autor do único gol brasileiro no final da Copa do Mundo de 1950, em que o Uruguai derrotou o Brasil por 2 a 1 em pleno Maracanã. Friaça sempre foi um homem alegre, mas ficou debilitado principalmente por causa da morte de um dos filhos em acidente de Asa Delta, na metade dos anos 90. Depois da tragédia, nunca se privou do cigarro e da bebida, que prejudicaram sua saúde. Morreu de falência múltipla dos órgãos no Hospital São José do Havaí, em Itapiruna, Rio de Janeiro, onde ficou internado durante 45 dias. Este é o túmulo de Albino Friaça Cardoso, ou simplesmente Friaça. Conheci o Friaça quando ele voltou para a Poço Ciúncula, aqui ele começou a treinar o Poço Ciúnculense, e por algumas vezes eu treinando lá, jogava no Juvenil, treinando lá, ele me treinou. E fiz uma partida com ele, jogando em Vieiras, na cidade do nosso amigo Piu, que foi jogador dele, treinado por ele. E ganhamos o jogo lá de 2 a 1, na festa lá da exposição lá, que ele marcou um gol, jogou um tempo só, mas já estava com a idade avançada, e fez um golaço lá. Foi um jogo muito bom, que até assustou o Henrique, a gente foi até ameaçado, brincadeira, né, de dar tiro lá dentro do campo, mas isso foi só brincadeira. Um excelente jogador, excelente pessoa, que foi uma perca muito grande para nós aqui de Poço Ciúncula, a morte do Friaça. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas, eles já estavam com a idade avançada, e queremos a cidade de Poço Ciúncula homenagear o Friaça em tudo, porque ele faz parte da nossa história aqui de Poço Ciúncula, no futebol, como pessoa, como homem. Temos o prazer de ter os familiares dele aqui, que a gente conhece muito, a esposa dele, Dona Maria Helena, o filho dele, o Ronaldinho, que está aí com a loja aí, o Friaça Center, que é um exemplo de pessoa. E o que eu tenho a dizer do Friaça é que deixa muita saudade, como homem, como jogador, como tudo. Um exemplo de pessoa. E o que eu tenho a dizer do Friaça é que deixa muita saudade, como homem, 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 como homem Amém.